Bom dia, os agricultores de Caxias passando por capacitação aqui no Centro de Juventude da Volta Redonda sobre, conhecendo um pouco mais sobre mandioca como se livrar das doenças que afetam o campo, essa área da mandioca, do plantio o pessoal da Embrapa ministrando aqui essa capacitação na mandaíba Nesse caso, ele toca fogo no plano do campo, ele não toca fogo arranca, tira a raiz, aproveita e o resto se coloca frisca porque eu não tenho tá certo? É, a mandaíba a gente com a roça e a gente tem dois praia é melhor o tempo é melhor o tempo é melhor o tempo é melhor o tempo nós temos uma lesão da pele que nós vimos ali ó aquela pústulazinha a verrugazinha levando no meio de cultura como é que a bactéria a colônia dela nós tiramos daqui e semeiramos aqui no meio de cultura ela não amora, ó vou mostrar pra você se a gente colocar uma gotinha dessa daqui uma gotinha dessa daqui no copo d'água o copo d'água tá transparente só que você falou, com uma gota dessa o copo d'água fica duro a quantidade de bactéria que tem não há gotinha negrada nenhuma quer dizer, então são partidos de bactéria que disseminam também então é uma doença grave pela capacidade de disseminação que ela tem e não existe cultivar isso na nossa região que seja resfetada não existe cultivar resfetada então nós temos que tratar mesmo na seleção é isso que nós queremos que a gente fique aqui nessa nossa conversa todinha então aqui ó eu acabo dizendo assim, não, mas ela é só na folha é não, ela vai com a bactéria também se a gente olhar por dentro ela tá dentro também do fecho vascular disseminada lá pronto pra passar pra outra roça o efeito dela é a raiz o efeito dela é a raiz como ela ataca a folha a planta tende a folha o eixo, porque a fábrica de encheio a raiz é folha se não tiver folha, tchau não vai ter raiz como toda a humana a raiz é a folha que é a máquina de produtos a raiz a raiz a raiz a raiz a raiz